O nosso espetáculo fala, ele trata da temática LGBT, quem mais, desse universo. A gente tem quatro personagens que de alguma maneira tentam abarcar essa diversidade. Então a gente tem dois homens negros cis, a gente tem uma mulher negra lésbica e a gente tem uma mulher negra trans. E essas quatro personagens dentro da nossa tentativa é abarcar a maior diversidade possível nesse universo. E são três históricos que falam desses conflitos do cotidiano, dessas pessoas que somos nós. E o espetáculo é isso, essencialmente. E trazer isso para a juventude, quer dizer, para essa geração que está tão conectada, que também de alguma maneira já transpôs tantas barreiras com relação à própria sexualidade, né? É muito interessante esse diálogo, assim. É importantíssimo a gente conseguir circular, sobretudo com um espetáculo como esse, que fala as coisas, tenta falar de uma maneira sensível, delicada. A gente não utiliza do texto falado para isso, o gesto. Então circular é a primeira vez que a gente está saindo, saindo para encontrar, saindo até a comunidade, até a periferia da cidade para poder dialogar com esses jovens. Tem sido uma experiência nova para a gente, a gente está encontrando esse diálogo, mas eu acho, sobretudo, que é muito importante. É importante que as pessoas compartilhem o trabalho nas redes sociais, procurem lá, Curitiba Negro, falam, porque a gente também só acontece por conta do público, né? Então é importante que as pessoas saibam que nós existimos, estamos vivos e vivas, né? Resistindo essa violência diária que é homofobia, lesbofobia, homofobia, todas as fobias aí. Legenda por Sônia Ruberti